Fala rapaziada do canal, mano, seja bem-vindo a mais um vídeo Mano, o canal tá meio parado, mas logo logo eu tô voltando, a bike tá quase finalizando, falta pouca coisa Mano, e assiste esse vídeo aí, mano, a bikezona monarque, antigaça, mano Meu irmão parou aqui com ela, mano, no carro, tava levando pro cara, fazendo um fretezinho Mano, eu gravei a bike pra vocês, mano, mostrei rapidão, mano, porque o cara já ia embora Se liga na bike, mano, quem é das antigas, lembra, mano, e tá ligado que vale uma nota a bike, mano Vou mostrar aí pra vocês aí, rapaziada, se inscreve no canal, mano, deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí, mano, pros seus amigos aí, que curte aquela bike top antiga, mano Prêmio contra pedal, mano, pé de vela da época, pedal, tudo, mano, tudo Se inscreve no canal, ativa a notificação aí, mano, compartilha aí, tamo quase chegando a 2 mil inscritos, rapaziada Ajuda nós aí, logo, logo vai ter vídeo em breve, mano, demorou? E é nóis, vamos pro vídeo sem enrolação, galera Se inscreve no canal, hein, e segue nós no Instagram aí, ó, link na descrição aí, tamo junto E é nóis, e foi Se liga, rapaziada, na bikezona antiga Pelo contra pedal, mano Pé de vela da época, ó, as travinha Monarque Ó os detalhes do quadro, já Top, hein Ó as rodas Tem até a fitinha, ó, amarela Com coisa Caraca, ó, ó, mano, ó, pelo bagulho Vira da época, mano, ó o banco, véi, ó o banco Bagageiro Top Ó, tem até adesivo aqui da época, ó Deixa eu dar um zoom aqui, ó Da época Top, top, é a bikezona Monarque, Monarque Zero bala, rapaziada Ó o bagageiro do bagulho, top, mano, é um bagageirão Se liga na bike, eu vou mostrar de longe assim Ó o guidão, João, chave, ó o guidão Isso é louco, mano, olha a direção do bagulho O garfão Acho que é 27,5 esse aro aqui, mano Olha o tamanho do aro, véi Olha o tamanho da finura do cubo, mano Se liga, rapaziada Você vê como que é antigo Aqui, ó Pé de vela Pravinha, top Ó os pedal Quem conhece, tá ligado Se liga, rapaziada Vai que funciona a tela aí, ó Se gostou do vídeo aí, se inscreve no canal aí Olha os detalhes aqui do canote, mano, ó Mano, se é louco, essa bike vale uma nota, velho É uma nota Boa Que ano que é essa monarca aqui? É antiga pra caramba, né Se liga no protetor de corrente, moleque Falou, tchau Pode ir Aí, rapaziada Vai que vai embora E aí, mano Não deixou o like ainda no vídeo, mano Pô, deixa seu like aí É nóis Até o próximo vídeo, rapaziada 30 likes nesse vídeo É nóis E foi Vamos sim Vamos que vai Logo, logo nós estamos de volta, rapaziada Com os graus Conto com a ajuda de vocês, mano Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa a notificação Compartilha com os amigos Compartilha no WhatsApp No grupo Qualquer lugar, rapaziada E lembrando Segue nós no Instagram Lá Tchau Tchau